E aí É do Cruzeiro Deu até pra dizer Um chute de longe Assim, assim Gol do Cruzeiro Só que não foi tanto no final do jogo O que é essa ideia Cruzamento é bem Gol Gol Estudiantes Fernandes Número 10 Pra vibração Uma pequena mas barulhenta Que a turma argentina É libertadores É time argentino Uma bola passa Passa pelo zagueiro Olha o cruzamento do Celay Ela passou pelo Thiago Leandro Que se jogou Não chegou a tempo o Fábio Tava ali pra aproveitar o Gata Fernandes Empatando Deixando tudo igual Aos 12 minutos Neste segundo tempo Veja só como é uma decisão E quando ela tem cara De ser dramática Falcão Não acredita Renou pra cobrança Quem é que sobe Gol Do Estudiantes O Sane Número 17 De cabeça Um dos quatro Perigosos No campo de cabeça Por ali Aos 27 minutos Vira o time Do Estudiantes Faz a festa A torcida Fica difícil A parada Pro Cruzeiro Veja lá Como o Verão Faz a cobrança